Olhos de Paixão Olhos de Carlinhos Beijo de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmim Sorriso inocente a me iludir Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura, ah se eu pudesse escrever Por quanto eu te amo, por quanto eu te adoro, esta canção seria pouco pra dizer Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Minha loucura, minha ternura Minha loucura, ah se eu pudesse escrever Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Eu não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce de Paixão no coração, já não sei mais viver sem você